e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar, produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro a emissora que toda a família pode ouvir, agora eu não esqueço mais de falar essa frase, que é uma verdade estamos novamente aqui com a permissão de Jesus e o auxílio dos bons espíritos, porque sem eles não conseguiríamos nada, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier Olá caros ouvintes, começando o nosso estudo do capítulo 38, o caso Tobias vamos relembrar o que nós estudamos no último programa, que foi justamente a mudança de comportamento da dona Hilda perante o segundo casamento de Tobias, seu primeiro esposo, seu primeiro e único esposo. Nós comentamos que a Luciana reconhece que a dona Hilda se sacrificou muito, né, e ela é muito agradecida a dona Hilda por todo o sacrifício que a dona Hilda fez em prol da nova família do Tobias. A dona Hilda dá um recado para o André Luiz, porque como já comentamos em outros programas, o livro, todas, o livro Nosso Lar, né, é uma preparação todo esse ano que o André Luiz fica em Nosso Lar estudando e trabalhando, é uma preparação para ele chegar em casa e encontrar a esposa casada novamente. E aqui a dona Hilda dá um, diz para ele como, o que que ajudou ela a entender que todos somos irmãos filhos de Deus. Consagrei-me ao estudo sério ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar os outros sem distinção no nosso antigo lar terrestre. Então, ela já dá uma dica para o André Luiz ir pensando, ó, quando a gente quer mudar algum comportamento nosso, a gente precisa estudar bem, né, ver, meditar, fazer uma autoanálise, né, porque foi o que ela fez, ela fez um estudo sério dela mesmo para melhorar o comportamento, mas também buscou ajudar as pessoas, ela não não fazia mais distinção em meu isso, meu aquilo, minha isso, minha aquilo. Ela passou a enxergar todo mundo como irmãos seus, filhos de Deus. E aí, vamos recomeçar a leitura a partir do parágrafo 29. A Tereza falou do estudo sério que ela sagrou só um comentário em cima disso, porque o maior mal nosso e um dos espíritos é o egoísmo, é o pai de todos eles, né? E qual o meio de destruir o egoísmo? Como é que a gente consegue destruir? Pela instrução, que é o que a Tereza falou, que é a pergunta 917 do livro dos espíritos, que na resposta, por três vezes os espíritos falam assim, o espiritismo bem compreendido, como é que a gente consegue compreender o ensinamento de Jesus? Como é que você consegue cumprir alguma coisa? Estudando, meditando, em cima dele. Ah, mas eu não consigo ler. Ouve. Ah, mas eu não tenho preguiça de ouvir. Ah, eu durmo sem ouvir. Ouve em pé. Então, se esforça, quando a gente se esforça, os espíritos ajudam. Então, pela compreensão, pela compreensão que vai se fazer, gente, a nossa salvação. O que é a nossa salvação? É salvarmos de nós mesmos, das nossas imperfeições, nos melhorando, nos fortificando para as lutas que vão conseguir. A salvação não é colocar a gente em clima dos anjos, né? E na ociosidade. Essa ilusão a gente já perdeu. Então, através do estudo sério que a dona Hilda, da meditação e do esforço, né? Que só ela sabe o que ela passou para ela conseguir vencer. Então, parágrafo 29. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e a juntou. Olha como é que mudou. Queria matar, agora acaricia a destra. Acaricia com a mão, faz carinho. Mas graças a Jesus e a ela, agora nós vamos ter um ensinamento que nós não poderemos esquecer nunca mais, porque a gente vai ter várias encarnações e ainda vamos passar por várias situações. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que na terra há casamento de amor, casamento de fraternidade, casamento de provação e casamento de dever. Então, a terra, por ser um planeta de prova e expiação, por estar nós morando, nós, os seres espíritos inferiores que moramos, que habitamos o planeta, aqui na terra nós vamos encontrar essa diversidade de uniões. Então, tem, como ela coloca, a primeira, casamento de amor, quando realmente você encontra a sua alma a fim. Não é? Aquele que pensa como você sente, como você, que você tem o prazer imenso em estar do lado da pessoa, não importa a condição social dela, a condição econômica, não importa a beleza física, o seu prazer está do lado daquela alma. Então, isso é um casamento de amor. Agora, tem o casamento de fraternidade, que pode ser essas almas que se casam, às vezes, pela segunda vez, que casa mais por amizade, para poder dar uma ajuda, porque foi o que a gente comentou, do caso de Bezerra de Menezes, quase com a cunhada que se casou, né? Para que ela pudesse ajudar na criação dos filhos. O caso também do pai do Chico, a gente não tem certeza, coisa mais ao que parece, são casamentos de fraternidade. As pessoas se uniram para se ajudar, não é? E agora, tem os casamentos de provação. Aí, é a experiência que você elegeu, né? Muitas das vezes, antes de encarnar, para superar alguma imperfeição sua. Vamos pensar aqui num exemplo. Eu casei com uma pessoa numa encarnação e eu acabei matando essa pessoa. E eu vou pedir a Jesus que eu possa novamente casar com ela, que eu vou fazer tudo para que ela se sinta feliz. Eu vou dar o meu melhor para ela, não é? Então, ela não é a minha alma gêmea, como se diz, ela não é a minha alma afim, mas eu vou me esforçar para poder dar tudo para ela, todo o meu carinho, todo o meu apoio. Eu conheci um caso de uma família, de uma senhora, que ela era casada, tinha três filhos. O marido teve uma aventura fora do casamento e um dia chegou para ela e falou assim, olha, eu tive um relacionamento fora do casamento e eu tive dois filhos com essa pessoa, só que essa pessoa morreu e agora eles são meus filhos, eu preciso cuidar deles. Você me ajuda a cuidar deles? Ela imediatamente aceitou. Me vê esse exemplo agora na mente. Pode ser um casamento de prova. Ela que talvez tenha maltratado muito esse, vai ver, muitas das vezes, esse homem em outra encarnação, ela agora resolveu ajudar. E por incrível que pareça, eu conheci a filha do primeiro casamento, ela me dizia que a mãe gostava mais das crianças que eram da amante que morreu, do que gostava, não é gostava, cuidava melhor, tinha um carinho todo especial e essa filha do primeiro casamento tinha ciúme. Não é para a gente ver, agora tem o casamento de dever. Casamento de dever é expiação. Eu tive que beber um pouquinho d'água porque a garganta ficou seca demais, é um assunto complicado. É, deixa eu só comentar aqui então. Vai falar casamento de expiação? Não, é que Kardec coloca no evangelho, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. A indissolubilidade do casamento. Ele coloca isso, relatando a passagem de Mateus, no capítulo 19, falando em que Jesus comenta assim, pergunta a Jesus, não ordenava Moisés que o marido desse à mulher um escrito de separação e a despedisse? Porque havia uma lei dessa. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-seis de vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher a não ser em caso de adultério e a disposa a outra, comete adultério. E que aquele que disposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Aí Kardec vai explicar isso aí, porque a palavra tem um sentido, a gente não pode colocar tudo ao pé da letra, a gente sabe disso. É assim que Kardec elaborou o evangelho segundo o espiritismo. E aí Kardec fala que imutável só há o que vem de Deus. Tudo que obra dos homens está sujeito à mudança. Então, dependendo do nosso comportamento e tal. Ninguém está casado com ninguém por acaso. Não existe acaso no universo, ainda mais a união. Então, dependendo da situação que se fez o casamento, em que se tornou a coisa e com a união daqueles dois seres, dependendo da situação, ali vai ter uma aprovação para os espíritos, muitas vezes, de exercitar o que eles aprenderam sobre renúncia, sobre paciência, tudo aquilo que o espírito aprendeu no plano espiritual, que ele estudou. Que é o caso aqui da dona, que nós lemos aqui, da dona Ilda, que com a Luciana. Com a Luciana. Isso, com a Luciana. Então, a dona Ilda não exercitou, não teve, ela queria matar a outra. Ela não exercitou a sua paciência, tudo. Isso foi um aprendizado para ela no plano espiritual. Mas ela vai encarnar com situações semelhantes para exercitar o que ela aprendeu, se ela realmente aprendeu. Porque, segundo os espíritos, nós só evoluímos realmente no corpo. A gente não pode dar aqui a dona Ilda, a chancela, a dona Ilda, a chancela de evolução já, carimbada. Não é assim. Ela vai ter que provar para ela mesmo que ela, que o, que o, que esse, essa, essa sombra do ciúme saiu de dentro dela. Será? Será que saiu? Isso ela vai encarnar. Aí vem os casamentos provacionais. Em que situações vão acontecer para provação do espírito, que é o que está, que acontece um caso desse, muito bem relatado, está no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que o, em que há um caso, depois eu vejo o capítulo aqui, em que há o caso da moça que o marido está com o relacionamento fora e ela fica desesperada, os espíritos tiram ela do corpo, ela é uma boa pessoa, cuida bem da família, dos filhos, tudo certo, da mãezinha, está doente, tiram ela do corpo e conversam com ela. E ela trata a amante como uma inimiga. Ela fala, se eu pudesse, eu espizinhava ela, como a dona Hilda está fazendo aqui, quis fazer com a Luciana. E os espíritos conversam com ela, que não é bem assim, conversam com ela. Ela aceita, ela aceita, volta com o corpo diferente. Ela está desdobrada, ela está encarnada. Aí sim, de repente, uma aprovação dessa que a dona Hilda vai ter que passar. Então, é o que... Talvez. Talvez. Gente, eu estou dizendo, chuta, eu estou dizendo talvez, porque a prova, a lição foi dada, mas ela está desencarnada. A lição real é aprendida no corpo. E aí, é o que o Evangelho, capítulo 22, fala aqui, não separeis o que Deus o dou em dissobilidade do casamento. Muito bem explicado aqui, logo adiante ele vai falar do divórcio. Então, ele fala sobre essas coisas aqui para a gente meditar, não é? E aí, a Luciana continua. Mas, esse parágrafo aqui, para mim, é o principal da obra. Desse capítulo, da obra não. Desse capítulo, capítulo 38, caso Tobias. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais, os demais casamentos, aquele de fraternidade, de provação e de dever, há simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Olha que coisa bonita que ela diz. Todo casamento na terra é sagrado, perante aos olhos de Deus. Mas, no mundo espiritual, o casamento que é verdadeiro é o de alma com alma. Então, você teve, voltando àquela pergunta lá de, que fizeram para Jesus. Os Saduceus fizeram para Jesus? Fariseus. Não, foi Saduceus. Eu só quero ver qual é... Não é Mateus? É Lucas. É Mateus 20. 19? Mateus 20. Capítulo 20. É? Mateus 20. Essa pergunta, a resposta é essa. A moça que teve sete maridos, ela, no mundo espiritual, quem vai ser o marido dela é aquele que é, é aquele que realmente é a alma da alma dela, é a alma mais afim, é aquele que realmente, ela tem afinidade perfeita, ela tem os mesmos pensamentos, os mesmos gostos. Os outros vão ser irmãos, vão ser filhos, não é? Vão ser amigos no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, como ela diz, o verdadeiro matrimônio a nível espiritual é o matrimônio, é o casamento de almas, alma com alma. Os outros, né? Como ela coloca aqui. Os outros casamentos, né? Os casamentos de fraternidade, de provação e de expiação, eles são necessários pra gente resolver nossas, as nossas, como é que se diz? É, me fugiu a palavra agora, as nossas, as nossas problemáticas aí, reencarnatórias. É pra isso que esses casamentos servem. Mas todos aos olhos de Deus são sagrados, não é? Então, a monogamia é indício de evolução do ser humano, porque antes era poligamia, a gente agia que nem bicho. É. Era só correr atrás de, né? Quando tinha, no caso dos homens, né? Quando visse uma mulher. Então, mas a monogamia já vai mostrando que a humanidade da Terra, ela está evoluindo, porque ela já está entendendo que é um por vez. Por isso que o casamento real, como ela está dizendo aqui, olha, o matrimônio espiritual realiza alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis. Então, o matrimônio real, alma com alma, que é o que Kardec explica aqui, quando Kardec fala assim, quando Jesus disse, não sereis, aliás, quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Então, ele está dizendo que o não separeis o que Deus uniu, é esse aqui, alma com alma. Kardec explica isso no item 3 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. É como Deus inteira, é como, né? Que ele está falando aqui, o verdadeiro é alma com alma. Até porque desencarnado, nós não temos a máscara que engana a nós mesmos, nós transparecemos o que somos. Ao transparecer o que nós somos, nos identificaremos automaticamente com alguém, não é? A dona, livros mensageiros, dona Isabel, capítulo que eu esqueci agora. Oficina de nosso lar. Oficina de nosso lar, exatamente. O número eu não sei. O número eu vou ver aqui, mas é oficina de nosso lar, o capítulo do livro hoje, mensageiros, que é o livro a seguir. É dona, o nome dela é dona Isabel. Ela é viúva, ela tem três ou quatro filhos, agora eu não me recordo, se são três, eu acho que com quatro. Três meninas e um menino. E ela está com dificuldade financeira muito grande, mas ela mantém, ela consegue na sua renúncia muito grande, é uma lutadora, realmente uma guerreira. Ela consegue comer uma vez por dia para poder dar comida aos filhos, né? E aí, bom, tem toda a história lá, o que tem a ver com o que a está falando? O esposo desencarnado frequenta a casa dela, porque ela continua ajudando, porque na casa dela ela mantém com todo sacrifício, muito sacrifício, um culto do evangelho no lar. Mas ali parece que é um casamento de almas. Exatamente, acho que eu queria colocar. Existe, existe. Ela ficou viúva, não é? Ela ficou viúva. Aí é que está, mesmo o casamento de almas, nas circunstâncias de cada um, cada um tem uma circunstância diferente da do outro, cada um tem uma história preguessa diferente, cada um tem dívidas e expiações diferentes a pagar, ela teve que ficar viúva. Ela teve que ficar viúva, depende da colaboração dos vizinhos para se alimentar muitas vezes, não dá. Trabalha na máquina de costura. Trabalha na máquina de costura. De noite. Isso é livre da década de 40, por aí, aposentadoria não tinha, como tem hoje, assim, para as mulheres e tal. Resumindo, o esposo com vários espíritos, frequenta uma casa dela e o esposo, e ela desdobrada pelo sono, ela sai com ele. Vai passear. Vai passear trabalhando. Vai passear trabalhando. Exatamente. Tem hora que dá uma hora. Então é isso. Aí, mas isso vai perdurar eternamente? Não. Isso não vai. Isso futuramente, ela vai casar com outro, ele com outra, e assim vai, porque vão ter os casamentos de prova. No momento que eu aprendo com alguém, eu tenho que, eu sou devedor daqueles, os espíritos são, essa é fantástica, eu sou devedor daquele que não sabe, porque eu devo ensinamento a ele. E quer melhor ensinamento do convívio diário com alguém, que é um casamento? Por que que ela tá tão assim, a dona, no caso dos mensageiros que eu citei? Ela vai ter que futuramente casar qualquer, que não é o casamento espiritual dela. Eu conheço uma pessoa que ele tem problema em aceitar a reencarnação, porque o pensamento dele é não querer vir casado novamente com a mesma pessoa. Ele rejeita um pouco, porque essa possibilidade é o casamento dele, foi um casamento de expiação, dá pra notar. Ele vai, ele frequenta o centro, ele frequenta a casa espírita, ele gosta desse estilo de estudo, mas na hora que toca, que vai casar, dá, ele passa a cabeça, dá, aí é muito castigo, ele fala assim. É, ele fala, mas a gente vê que aí, isso realmente mostra pra nós que foi um casamento de expiação, expiação. Mas um casamento que, de alguma maneira, não conseguiu se tornar sagrado, não é? É, é, eu ouvi muita dificuldade, houve separação, mas o problema não é só a separação dos corpos, é que a mágoa persiste. E a mágoa é o símbolo do orgulho, né, Teresa? E a pessoa, essa pessoa, ela frequenta a nossa casa. Ele fala, ele tem um certo bloqueio com reencarnação só pelo fato de pensar que vai ter, tem uma chance dele voltar novamente casado com essa pessoa. Mas a gente já tentou mostrar, não, pode ser que venha a filha, mas não quer, né, né, ele tem casado. Ele não quer nem, ó, ele não quer nem como filha, como neta, como nada, ele não quer. Isso é indício de quê? E olha, e não houve, e não houve por parte da esposa, nada que denegrisse a imagem dela, nada disso, nada disso, não houve, simplesmente ele não quer. E não é assim que funciona. Então, ali faltou... Isso é indício que vai voltar junto. Faltou renúncia, principalmente aquela página que nós lemos do livro Instruções, gente, é sensacional, o livro Instruções Psicofônicas, capítulo 1, Renúncia. O doutor Bezerra falando é sensacional. É a falta, porque onde é que está a nossa salvação, né, na caridade? E o que que ele fala que é a caridade? A caridade maior será sempre a da própria renunciação que saiba ceder de si mesmo para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé do outro não sofram prejuízo. E isso é o casamento. É exatamente o que a gente está falando que faltou nesse caso que a gente está citando. Então, é isso que ele está dizendo aqui. O casamento de almas na Terra ainda é... É raro. Tem? Existe. Dona Laura vai falar isso. Dona Laura vai falar isso depois. Então, é raro. Existe, existe. Mas são situações já programadas para isso. Eu conheci uma família também assim, outra, Tereza, sabe? Criada com dificuldade no interior, eram oito filhos, são oito filhos, o pai e a mãe já desencarnaram, mas eu nunca vi aquela família brigar. Eu ia lá, lá na roça, no interior, eu ia muito. E eu olhei, mas meu Deus, né? E lá em casa era um pouco ao contrário. E aí eu ia, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Ninguém briga, está todo mundo... Faltava gente, só não passavam fome. Mas assim, aquela comidinha certinha ali e tal, dificuldade financeira muito grande, muito grande, tinha dinheiro quase. E todo mundo sempre bem, todo mundo assim, respeitando o outro. Eu falei, meu Deus... Aí depois, com o espiritismo é que eu comecei... Ah, as provações vêm depois. Porque tem o planeta de provas e expiações. Ninguém veio aqui... Mas podia já ser um casamento de almas. De almas, ali eu acho que era assim, de almas, né? De almas, é. Então é isso. Então só vamos ler mais um pouquinho e... Só para terminar, né? O que a Luciana falou. E assim, construímos nosso novo lar na base de fraternidade legítima. Ah não, agora é o Tobias, né? Falando. E assim, construímos nosso novo lar na base da fraternidade legítima. Acrescentou o dono da casa. Então, é a família que eles constituíram lá em nosso lar, agora é baseada na fraternidade. Todo mundo se respeita, todo mundo se ama como irmãos, acima de tudo, né? Tem a condição especial de, do casamento, mas ali eles se enxergam acima de tudo como irmãos. Quando a todos nós, né? Os terrícolas, nos enxergamos como irmãos, acabaram-se as guerras. Mas um dia isso acontecerá. Se Deus permitir e Jesus quer que isso aconteça, não é? Agradecendo a todos pela companhia, terminamos mais um programa pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos para todos nós, para toda a humanidade. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Esperamos ter contribuído com algum esclarecimento. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Tereza Cristina e Marco Antônio.